Sim, teremos o Desafio Lance Rápido com Dorival Júnior. O objetivo é ele responder as nossas questões no menor tempo possível, combinado? Produção, solta o cronômetro e vamos lá. Frio ou calor? Calor. São Paulo ou Rio de Janeiro? Rio. Praia ou piscina? Praia. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi. Duas Copas do Brasil ou Libertadores? Libertadores. Churrasco ou comida japonesa? Comida japonesa. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Se você não fosse técnico, o que você seria? Chefe de cozinha. Você cozinha bem? Tento. Gênero musical preferido? Samba. Alguma superstição antes de entrar em campo? Não, nada, nada em especial. Filme ou série? Série. Jogador que era mais vaidoso, que se arrumava muito antes de entrar em campo? Carlos, goleiro, papai ganso. Defendeu a seleção em 86 e outros anos também. E o mais bagunceiro? Você fala, nossa, esse tal caos. Meu Deus. Matisson. Mata, mata ou pontos corridos? O que você prefere? Pontos corridos. Nas horas vagas, o que você prefere fazer? Esquece futebol? Leitura. Adoro, adoro leitura. Uma rede social preferida que você mais usa? Um WhatsApp. Algum sonho ainda de treinar algum time? Eu não trabalhei com o Grêmio, eu não trabalhei com o Corinthians, não trabalhei com o Botafogo, entre alguns outros que hoje estão na Série A. Mas assim, nos principais estados ainda me faltam. Quem sabe um dia aconteça. E o Dorival Júnior, uma palavra? Equilíbrio. Obrigada, viu? Obrigada, gente!